É uma medida acertada do técnico, o Roger não tinha como utilizar mesmo o time no intervalo de 48 horas, Batista. É, o desgaste é grande, né? Os jogadores, até porque tem esse jogo pela Libertadores, os jogadores vão se entregar, olha lá. O passo do Lincoln, na cara do gol, Bobô, bateu pro gol! Gol do Grêmio! Gol, cinco minutos do segundo tempo, a festa dos jogadores do Grêmio, no artilheiro do jogo, Bobô! Bobô, número nove, abre o placar para o Grêmio no estádio Antônio Davi Farina, olha a enfiada que deu o Lincoln, deixou o Bobô a feição, na cara do gol, bateu por baixo do Léo Rodrigues, pescou categoria, deu uma olhada pro goleiro, bateu com o pé esquerdo, bateu consciente no fundo do gol. Um para o Grêmio, fora de casa, zero para o Viranópolis, Bobô, o nome do gol. É, e o Lincoln fez um belo passe, Bobô entrou pelo meio e tinha o lateral direito, jogador lá pela direita dando condições de jogo pra ele, gol, é posição legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso?